Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação deste ano. É o que mostra o relatório Focus do Banco Central. Vamos ver os números aqui no telão. Os analistas há um mês previam a inflação para este ano em 6,88%. A semana passada melhorou esse percentual, ficou em 6,80%. E agora está em 6,72% a inflação para o fim de 2016. Para 2017, a inflação prevista pelos analistas é de 4,93%. Um pouco acima da meta estipulada pelo governo, mas dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa do Boletim Focus é feita toda semana pelo Banco Central para saber as expectativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras do país. Esta quarta-feira, 30 de novembro, é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos empregados domésticos. O empregador deve informar o valor da primeira parcela no E-Social e pagar a guia de arrecadação até 7 de dezembro. Não esqueça essa data. Não deixe então para a última hora. Basta acessar a página do E-Social na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. E a Voz do Brasil está de cara nova, mais interativa e com novos quadros. Hoje tem um convidado no estúdio, é o diretor de cartões e meios de pagamentos e seguridade da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães. Ele está no estúdio com o Ayrton Medeiros e a Gláucia Gomes e nós vamos acompanhar então o trecho da entrevista dele. Vamos conversar ao vivo aqui no estúdio com o diretor de cartões, meios de pagamento e seguridade da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães. Boa noite, diretor. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. E a todos os ouvintes também. Um prazer estar aqui para tentar aqui esclarecer as dúvidas que foram encaminhadas pelos nossos ouvintes. Diretor, vamos começar explicando para muitos ouvintes, entre eles a dona Antônia, que não mandou o sobrenome, mas ela está lá em Medina, em Minas Gerais. Ela pergunta para a gente qual a diferença entre esse ConstruCard e o cartão Reforma. Ela enviou a dúvida dela pelo nosso WhatsApp. Bom, são duas linhas bastante diferentes. O cartão Reforma é um programa de governo recentemente lançado por intermédio de uma medida provisória, encaminhada pelo presidente Temer ao Congresso, e que estará disponível a partir do ano que vem para a população, mas destinada a um público bastante específico de renda de até R$ 1.800 e com um limite médio de crédito de R$ 5.000. E esse financiamento é subsidiado. Ele se destina a pequenas reformas e tem o subsídio do governo sem necessidade de retorno por parte dos beneficiários. Já o ConstruCard, ele é uma linha de crédito, uma das mais tradicionais linhas de crédito da Caixa, direcionadas ao setor de materiais de construção, que conta com as melhores condições de prazos, carências de seis meses para utilização, ou seja, a realização das compras por parte dos clientes, e até 20 anos para pagamento, e não há limite de renda do tomador e não há limite de crédito para o cartão ConstruCard. Quais são os benefícios desse cartão? Nós temos até novidades agora, não é mesmo, diretor? É verdade. Além de continuar a oferecer as melhores condições de mercado, nós temos aí muito mais no novo ConstruCard, muito mais comodidade e simplicidade para os clientes. Por exemplo, o cliente pode ir à agência da Caixa, fazer a contratação e na mesma hora já sai com o cartão ConstruCard em suas mãos, podendo já a partir do dia seguinte fazer o desbloqueio e realizar as suas compras. Além disso, tem acesso a aplicativos de telefone celular, serviços de SMS, que possibilitam um melhor acompanhamento das suas transações, do seu saldo, e o acesso a funcionalidades como bloqueio e desbloqueio de cartões. Agora, o presidente Michel Temer também anunciou 7 bilhões de reais em financiamento nesse cartão. O Darlan Santos, de Contagem, também em Minas Gerais, mandou a pergunta para o nosso Facebook, dizendo que está reformando agora e gostaria de saber quando estará disponível e também se qualquer cidadão pode ter esse benefício. O ConstruCard já está disponível. O novo ConstruCard, ele passou por um período de um projeto piloto para que a gente pudesse testar todas essas novas funcionalidades desde agosto e foi agora, em novembro, realmente apresentado como um novo produto com essas novas condições que nós falamos. Qualquer cliente que tem interesse em adquirir um ConstruCard, pode se dirigir a uma agência da Caixa, portando aí documentos de identificação como CPF e RG, comprovante de residência e de renda para, então, fazer a sua avaliação de perfil de crédito e de cadastro. E além de ajudar quem quer construir ou reformar, esse cartão também pode ter grande impacto na economia, não é, diretor? Sem dúvida. O volume de recursos direcionados a esse segmento é muito importante. Como foi anunciado, a Caixa disponibiliza, o governo disponibiliza mais de 7 bilhões de reais até o final do ano que vem e o orçamento esse pode, inclusive, ser incrementado a depender da demanda das pessoas físicas. Ele gera empregos, gera renda, à medida que financia uma série de materiais de construção, do acabamento, do básico, aquecendo aí todo o funcionamento da indústria de materiais de construção e do comércio de materiais de construção. Além disso, o produto passa também a financiar outros itens que não eram financiados, como equipamentos de segurança residencial, equipamentos de eficiência energética e de eficiência hídrica, que vão proporcionar condições de maior economia de luz e de água, favorecendo o controle e o gerenciamento da economia doméstica das famílias. A gente ouviu aí o diretor da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães, sobre as novas oportunidades de gerar empregos e fazer o Brasil crescer. Muito obrigada. Nós acompanhamos aí um trecho, então, da entrevista de Humberto Magalhães, diretor de cartões e meios de pagamento e seguridade da Caixa Econômica Federal, ao programa Voz do Brasil. A Voz do Brasil é apresentada pelos jornalistas Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. Todos os dias, às sete da noite, eles levam até você as notícias do governo federal. A Voz do Brasil está no ar desde 1935. É o mais antigo programa de rádio de todo o Hemisfério Sul, ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às oito da noite, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pela NBR. Acompanhe as novidades também pela NBR. Acompanhe as novidades também pela NBR. Obrigado.